Olá, sejam bem-vindos ao Ciro Audio Lab. Hoje vamos à terceira aula do nosso curso de equalização, falar sobre filtros. Vamos lá? Os filtros são os elementos dentro da equalização mais simples de você mexer e atuar. Eles operam exatamente nos extremos do nosso range de frequências. Então nós temos filtros que atuam no extremo grave e filtros que atuam no extremo agudo. O filtro nada mais nada menos que é efetivamente cortar de uma determinada frequência para baixo ou cortar de uma determinada frequência para cima. Então está aqui a equalização. Nós temos aqui o Low Cut ou High Pass Filter. Ou seja, ele passa só o que é alta. Ou o Low Filter. E nós temos aqui o LPF, que é o Low Pass Filter. Ou seja, tudo que for grave passa, os agudos filtra. E o High Filter. Quer dizer, são várias formas que você pode encontrar nos equipamentos. Normalmente você vai encontrar assim, HF, LF, Low Cut, HPF. Vai encontrar de forma abreviada. Então está aqui. Vamos supor que aqui nós temos a nossa frequência de corte. Na verdade a frequência de corte acontece quando o decaimento atinge 3 decibéis. Aí você tem o que a gente chama de frequência de corte. Então, por exemplo, se eu tiver 3 decibéis de queda em 100 Hz, essa vai ser a minha frequência de corte. Esse caimento aqui é conhecido como Slope. E o Slope pode ser mais intenso ou mais tênue. O que define isso aqui é a taxa do Slope. Que pode ser em 6, 12, 18, 24 decibéis por oitava. Então, se eu tenho uma taxa de 6 decibéis por oitava, quer dizer que esse meu Slope vai cair bem devagarinho. Vai atenuar bem de forma gradativa. Se eu tenho 24, o que vai acontecer? Eu tenho um Slope bem acentuado. Porque ele já cai 24 em uma oitava só. Então, quando você for ver a intensidade da queda do Slope do filtro, você tem que se ater exatamente a esse índice de decibéis por oitava. Filtro só dá atenuação, só corta. Geralmente, eles trabalham em uma frequência de corte fixa. Os filtros têm uma frequência de corte fixa. Então, quando a gente fala em Low Cut, geralmente, nós estamos falando em 100 Hz. E o mais usual de todos os filtros é o filtro, o Low Filter, o Low Cut. Onde você vai encontrar, a maioria dos equipamentos trabalha com o Low Cut. É difícil você ter equipamentos que apresentem o High Filter, o filtro de altas. Aquele que faz, filtra as frequências altas. Então, quando eu aperto esse botão, e geralmente esses de mesa de som, atuam em 100 Hz para baixo. Quando eu aperto esse botão do Low Cut, eu estou exatamente mandando para mix tudo menos o que estiver abaixo de 100 Hz. Em microfones condensadores, é comum você também encontrar esses filtros de passa-alta ou Low Cut, né? Normalmente, eles ficam aqui, num ajuste, em que você passa... Ó, pronto. Agora, esse microfone, ele está suscetível a captar tudo menos frequências baixas, de 100 Hz para baixo. Falando sobre o uso dos filtros, né? Como é que eu uso o filtro? E para quê? Onde eu uso esses filtros? Normalmente, você vai usar filtro para três atividades básicas no áudio. A primeira delas é a delimitação da área de atuação. O que é essa delimitação? Se eu sei que um determinado instrumento não atua nas ondas graves, eu posso, de cara, já acionar esse filtro, esse Low Cut, né? Esse filtro de baixas, porque ele não vai ter informação naquela área. É recomendável o uso do filtro. Principalmente, se você não vai fazer gravação de bumbo de bateria, se você não vai gravar surdo, se você não vai gravar contrabaixo, ou seja, se o seu alvo, se o seu objetivo é gravar qualquer coisa que não seja presente na área dos graves, use o filtro, o Low Cut. Outra coisa, né? Eliminação de ruídos de baixa frequência. Aqui já, mais especificamente, o Low Cut, né? O filtro de graves. Normalmente, nós temos muito a presença em ambiente, tá? De frequências, de baixas frequências. Seja ela do seu ambiente, seja da rua, seja até de instalação de ar-condicionado. Geralmente, esses ruídos de baixa frequência são muito presentes nas salas e em auditórios e até mesmo nos shows. Então, o uso de filtro serve para também você dar uma limpada nessas interferências de baixa frequência, tirando um pouco desse conteúdo do contexto. E terceiro, né? Você tem aqui a diminuição de quantidade de processamento no sistema. Se você está aí fazendo sua edição de áudio no seu sistema tipo sonar, Pro Tools, e é uma trilha de um instrumento que não tem atuação na frequência baixa, já aciona um filtro de baixa frequência, já aciona o Low Cut, que você vai estar tirando informação para ser processada dentro do seu sistema. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu joinha, claro. Deixem o seu compartilhar, deixem a sua inscrição, isso é importante. E se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários também, tá? Vou ficando por aqui, deixando meu abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, galera!